Olá pessoal, super bem-vindo ao SEBRAE Startup World na Feira do Empreendedor. É a sexta edição e esse ano nós estamos falando sobre economia criativa, colaborativa e compartilhada. É economia dos negócios, economia C. Hoje nós estamos apresentando como você pode fazer para tirar uma startup da garagem, tirar a empresa da sua casa e do seu quarto. Nós estamos apresentando agora as diferenças entre parque tecnológico, incubadoras, aceleradoras e co-working. Nesse espaço agora, nesse painel agora, você está vendo uma apresentação sobre co-workers. Ou seja, onde você pode se instalar no ambiente que tem bastante gente também conversando sobre inovação. Vamos dar uma olhada geral? Ou às vezes ela está em uma casa que tem um marido, uma esposa e tem pessoas que não acham que você está trabalhando. Infelizmente, quando você está em casa, eu já fiz uma lâmpada, aproveita que você está aqui, vamos ali fazer compras comigo. E aí tem pessoas que adoram trabalhar num ambiente que seja mais corporativo. Porque o meu negócio é disso, eu sou uma advogada. Tem pessoas que adoram trabalhar em ambientes que estejam mais contraídos. Eu gosto de levar o meu cachorro. Existem outros que hoje você pode levar o seu cachorro, que tem registrado para você tomar banho, que você vai de bicicleta, que tem um mercador durante a porta, que você é preocupado com a alimentação e aproveita para fazer suas compras. Bom, você já viu que aqui é um ambiente de inovação. Vem para cá para você conhecer como você pode fazer para a sua startup decolar. Além de participar dos painéis do espaço, nós também temos mentorias com parceiros do SEBRAE, que estão aqui, são investidores, CEOs de grandes empresas, que já passaram por muito perrengue e hoje podem dar o seu tempo, contribuir com o seu tempo, para orientar a sua startup a sair da garagem. Vem para a Feira do Empreendedor.